Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abre meu only pose é foto que eu vou vender Abre meu only pose é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abre meu only pose é foto que eu vou vender Abre meu only pose é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abre meu only pose é foto que eu vou vender Abre meu only pose é foto que eu vou vender Abre meu only pose é foto que eu vou vender E o que eu vou vender Abre meu only pose é foto que eu vou vender Obrigado.